Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jerry. E hoje eu recebi uma perguntinha bem fácil de responder, né? A pessoa perguntou assim, tive um caso, me arrependi, a dúvida que resta é, devo contar ou não para o meu esposo? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Essa é, na realidade, uma pergunta bem difícil e não tem como eu dizer, responder o que você deve fazer, né? Você conhece melhor o seu parceiro do que eu, sabe como funciona a dinâmica do casal. Eu vou levantar alguns pontos aqui para você refletir. O primeiro é, e se fosse com você? Você gostaria que o parceiro te contasse ou você gostaria de ficar aí na ignorância sobre este assunto? Tem muitos parceiros que não vão aceitar a traição, né? Ao descobrirem, o relacionamento estará fadado aí ao término. É um risco que se corre e isso deveria ser pensado antes da traição, né? Agora, viver uma situação onde você traiu e você depois omitiu a traição é confortável para você? Você consegue conviver com uma mentira? Você consegue conviver omitindo um fato tão importante? Uma aliança que foi quebrada entre vocês? Um acordo que não foi cumprido? Um pacto que foi simplesmente aí adulterado? Você consegue conviver com isso? São perguntas que você tem que fazer a você mesmo. Agora, muito mais importante do que contar ou não contar é entender o porquê houve a traição também, né? Em primeiro momento. Para que não se repita também. Porque se você não conta e continua traindo, continua no ato, continua aí mentindo e tripudiando o parceiro. Então, o que você está fazendo com esse parceiro? Claro que eu estou falando de relações monogâmicas, onde ao casar, ao se unir, whatever, você ali combinou que seria fiel, que respeitaria o seu parceiro. Relações abertas aí já nem entra esse questionamento, né? Então, gente, é uma questão muito séria essa. Eu, particularmente, não estou falando que você tem que contar não, tá? Mas eu não conseguiria conviver com uma mentira dessas, tá? Eu acho que o relacionamento tem que ser baseado na transparência, na sinceridade, na verdade e fundamentalmente no respeito ao outro. Só que eu sei que nem todo mundo pensa como eu. E, enfim. É uma situação difícil. Obviamente tem que ser ponderado. Tem que saber o melhor momento de contar, né? Tem muitos parceiros aí que, ao saber desse tipo de situação, podem também virar a cabeça, perder a cabeça. Tudo isso, se puder, ser acompanhado também por um profissional, quem sabe um terapeuta de casal, para vocês entenderem aí melhor essa dinâmica. E você aí de casa, o que você acha desse assunto? Contaria sobre a traição? Não contaria? Eu quero saber. Me deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e me siga lá nas redes sociais. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!